Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu me chamo Alessandra Oliveira e tô com o segundo vídeo aqui do nosso especial Halloween do mês de outubro, galera. E hoje vai ser outra maquiagem, em outra modelo minha, a maquiagem vai ser da Rainha do Gelo Má, que vai ser uma maquiagem bem diferentona que eu preparei aqui pra vocês. E antes de abrir pro vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e divulga pros amigos, pra galera, pra todo mundo, pra poder me ajudar a crescer mais e mais aqui no canal. Então, sem mais gelongas, bora lá pro vídeo! Eu começo hidratando a pele da minha modelo com esse creme hidratante pré-make da Queen, gente. A pele dela já tava limpa, tá? Limpei a pele dela já, tudo bonitinho, agora só vou hidratar. E agora sim, a gente vai começar a da vida, né, pra nossa maquiagem. E eu começo aplicando esse clowny branco da Color Make em todo o rosto dela. Esse clowny aí vocês já viram no vídeo anterior e eu vou estar utilizando ele novamente, né, gente? Vocês podem ver que eu vou estar utilizando basicamente todos os produtos, só pra facilitar mais, né, a vida aí de quem não quer estar comprando produto, assim, pra fazer as maquiagens artísticas. E é isso aí, gente. Vou espalhar todo esse clowny no rosto dela com essa esponjinha. E é basicamente isso. E agora é hora de selar a pele dela, tá, galera? Eu vou utilizar esse pó translúcido da Louis Ancy, que ele é um pó bem branquinho, né? Gosto dele por causa disso, mas eu gosto mais dele pra usar maquiagem artística. Então, eu vou selar toda a pele dela com esse pó translúcido. Pele selada. Deixei concentrado abaixo dos olhos um pouco do pó translúcido, pelo caso da sombra que eu vou usar a cair, né? E eu vou estar utilizando essa paletinha, o quarteto da Ludurana. Eu vou estar pegando esse vermelho aí, mais aberto. E eu vou colocar, aplicar basicamente na pálpebra dela, pra depois a que vem esfumando, tá? Vou usar esse pincelzinho aí mais de precisão. E vou aplicar toda essa sombra no olho dela. Lembrando que a proposta é trazer um olho mais avermelhado, mais... Lembrar um pouco mais de sangue, né? Já que é uma proposta que eu ia trazer um pouco mais diferenciada, né? Do que trazer só branco. Pronto, apliquei, né? No olho dela a sombra. E veio com esse marronzinho aí. E um pincelzinho de esfumar. E eu vou pegar nessa bordinha, né? Bem no côncavo. Vou aplicar essa sombra e já vou vir esfumando. Levando essa sombra, galera. Um pouco pra fora, tá? Pra deixar aquele olho bem puxadão, né? Bem drag, mas bem bonito, tá? E outra coisa que é bem importante eu falar pra vocês. Vocês não vão ter um trabalho de tá esfumando. Porque é uma maquiagem Halloween, aquela coisa mais marcada. Claro que você vai esfumar, mas nem tanto. Então pode deixar um pouquinho marcado. Venho aqui com o pincelzinho da Macrylan, o A10. Pra ir esfumando mais um pouco a bordinha ali, gente. Bem na bordinha, tá? E vai esfumando, esfumando. Mas como eu já falei, não precisa esfumar tanto. Deixar um pouquinho marcadinho, gente, né? Já como é Halloween. Voltei aí, ó. Com esse vermelhinho, tá? Porque eu vi que a sombra, ela saiu um pouquinho quando eu comecei a esfumar. E aí, gente. Eu indico que quando a sombra fizer isso, você aplicou um pouquinho de bruma fixadora. Eu acho que isso aconteceu por causa que eu selei a pele com o pó translúcido. Peguei esse pincelzinho aí, mas que ele encaixa mais no côncavo, tá? E fui esfumando as bordinhas. Agora eu vim com essa sombra preta. Essa sombra preta da Eudora, que vocês também já viram no vídeo anterior. E eu vou pegar e fazer o seguinte. Peguei esse pincelzinho também, que ele encaixa bem no côncavo. Vou pegar ele e essa sombra preta. E vou aplicar no cantinho do olho dela. No cantinho externo, tá? E vou esfumando um pouquinho, gente. Como vocês vão ver aí no vídeo. Eu quero deixar essa sombra preta um pouco marcadinha também, né? Pra ficar aquela coisa bem Halloween, né? Bem Rainha Má mesmo, gente. Então acompanha aí como é que eu tô fazendo o passo a passo aí dessa parte da sombra preta. Feito aí a parte do olho, gente, já venho pra sobrancelha. E pra sobrancelha eu trouxe um propósito de... Com esse clown branco aí que eu passei no rosto, passar ele também na sobrancelha. E trazer aquela sobrancelha mais branquinha, né? Remetendo a neve. Em outro passo eu vou passar uma sombra preta abaixo, né? Aí da linha d'água dela. Já tinha ficado concentrado um pouco de sombra vermelha. Então eu vou colocar só um pouco da sombra preta, tá? Mas só bem pouquinho, tá, gente? Não vou exagerar muito, não. A não ser que vocês queiram, né? Aí fica a critério de vocês. E agora a parte mais esperada do vídeo, gente. Que é a parte de fazer o ferimento. E agora vamos pra uma dica aí, gente. Anota aí, já anota aí. Pra você fazer em você, né? Suas amigas, amigos, enfim. Em quem você quiser, né? Vamos lá. Gente, essa cola que eu vou utilizar, ela é uma cola pra criança e ela é não tóxica, tá? Vocês olhem aí na embalagem dela se tornam um não tóxico. Se tiver, gente, pode usar de boa. Para uso profissional, pra usar em cliente, eu indico você comprar o látex ou a cola da Color Make. Que é cola pra maquiagem artística. Essas duas que eu falei pra vocês, tá? Então, se for pós-aprofissionalmente, faça que nem eu. Usa essas que eu indiquei. Essa aí da cola branca, pra criança, eu tô indicando pra vocês só pra, né, gente? Como eu já falei, eu quero trazer uma proposta que vocês possam, com as coisas que vocês tinham aí na casa de vocês, fazerem. Outra coisa que eu vou estar utilizando também é algodão, gente. Sim, algodão, gente. O que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou aplicar a cola no rosto dela. Depois eu vou aplicando o algodão, espero secar um pouquinho, tiro o excesso do algodão e passo cola novamente em cima desse algodão e vou esperar secar. Vocês vão acompanhar tudo bonitinho aí, tá? E esse sangue aí, galera, eu vou ensinar no próximo vídeo, então ativa o sininho de notificações. Vou deixar agora esse ferimento secando um pouquinho, tá? Pra depois a gente finalizar ele. Enquanto seca, eu vou aplicar cílios postiços na minha modelo. Se você não gosta de usar cílios, vocês podem estar utilizando também uma máscara de cílios, até mesmo a máscara de cílios branca. No cantinho interno, vou estar utilizando glitter, tá? No cantinho interno do olho dela, vou estar utilizando esse glitter vermelho. Aplicado aí o cílios postiços e tudo mais, né? Uma parte que eu não mostrei pra vocês porque é uma parte aí opcional e também... Se você quer aprender a colar cílios postiços, vai no vídeo meu aí. Vou deixar aqui nos cards, tá? E no box de informação. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer... Pegar um tesoura sem ponta, tá, gente? Utilizem tesoura sem ponta pra vocês não se machucarem, pelo amor de Deus. E aí vocês vão fazer o corte aí, bem no meio do algodão, ó. O corte do nosso ferimento, gente. É uma parte importante aí. E aí, depois que eu não fizer esse corte, eu vou só abrindo mais um pouco aí a ferida com as mãos mesmas, tá? E é basicamente isso, gente. É bem fácil de fazer, né? E o outro passo a se fazer, eu vou pegar a mesma tinta branquinha que eu usei. E eu vou passar por cima da ferida pra poder dar... Fazer um tom, né, junto com a pele dela, tá? É basicamente isso, gente. Super fácil de fazer. E aí vocês passem pra poder ficar do mesmo tom da pele dela. E depois a gente também vai fazer outros efeitos aí na ferida. E vai ficar... Gente, parecendo que é na pele dela mesmo, gente. Fica muito top. Super indique vocês fazerem esse ferimento. Se você gosta de ferimento, assim, tipo de vídeo, assim, deixa aí nos comentários. E aí eu venho com um batom vermelho que eu tô usando da Ruby Rose. E vou passando dentro do ferimento, tá? Venho com esse marronzinho aí, ó, dessa paletinha. E vou passando do lado de fora, dando batidinhas pra dar um efeito também daquela coisa bem, né, ferida, bem sujo, né? Bem Halloween mesmo, galera. Aquela mesma sombra preta, agora, eu venho passando ela dentro da ferida pra dar aquela profundidade, tá, gente? E é basicamente isso, gente. Passe aí pra dar aquela profundidade, passe mais nas bordinhas, tá? Pegue aquela mesma sombra vermelha, tá? Pra fazer alguns detalhes ao redor também da ferida. Só ir passando, gente, aleatoriamente. Não precisa de muita coisa pra você tá passando a sombra vermelha, não. Você passa aleatoriamente. Do jeito que você quiser. E agora, outra parte também bem esperada é a aplicação do sangue. E se você quer aprender como é que eu fiz esse sangue aí, ativa o sininho aí, tá? Por quê? Porque próximo vídeo eu vou tá ensinando a fazer esse sangue aí que eu mesma fiz em casa. Coisas que você tem em casa e coisas baratinhas, gente. Olha só que top, gente. E aí eu fui aplicando o sangue também onde eu queria aplicar, tá? Isso também vocês vão aplicando onde vocês querem. E aí eu vim com essa esponjinha e deixei um pouco do sangue do lado de fora, ó. E com a esponjinha eu vim manchando um pouquinho esse sangue ao redor da ferida, tá? Pra dar aquela coisa bem Halloween também. Gente, superamos as maquiagens Halloween. E aí eu fiz esse risquinho abaixo do olho dela, tá? Com o batom vermelho da Ruby Rose. E depois eu vim com a sombra preta pra dar aquela profundidade. Gente, não reparem um pouco na mudança de imagem aí. Foi porque a câmera acabou descarregando e eu tive que pegar o celular da minha modelo, tá? E aí vai ter aquela mudança de câmera, mas é só nesse momento, tá? Depois a câmera volta a ficar com a imagem de antes, tá? Então relaxem aí. Dá pra vocês acompanharem direitinho. Vou fazer agora a aplicação das pedrinhas no rosto dela, tá? Pra remeter aquele coisa, umas pedrinhas em tons branca ou prata, tá? Pra remeter um pouco também da neve, aquela coisa branca do gelo e tudo mais. E aí, gente, eu não vou gravar pra vocês a aplicação, tá? Por quê? Porque essa também é uma parte opcional, tá? Olha aí, tá vendo como ficou? Aí se vocês quiserem, vocês podem printar aí, tá? Dá um print aí. Aí vocês podem fazer igualzinho o que eu fiz. Foi uma coisa tão básica, gente. E ficou tão bonitinho. E aí nos lábios dela, eu venho com aquele mesmo batom vermelho da Ruby Rose que eu usei. E venho passando só aí, ó, nesse cantinho aí, pra dar aquela profundidade na boca. E a mais acima, no contorno dos lábios, eu vou vim com preto, gente. Vai ficar muito top, porque vai remeter àquela coisa da neve, com aquela boca ficar rosadinha só nesse cantinho. E no rosto vai ficar branquinho, meio ressecado. Então, é basicamente isso aí. Pra dar mais um enfeitezinho aí pra nossa maquiagem, como sabe, rainha do gelo, aquela rainha do gelo bem branquinha, né? Tanto que dá pra ver às vezes até as veinhas. E eu resolvi fazer, como é Halloween, fazer umas veiazinhas aí no cantinho do rosto. Fui fazendo elas aleatoriamente com esse pincel. E depois fui dando batidinhas só pra dar aquela esfumadinha, tá? E foi basicamente isso. E a mesma sombra da paleta da Lodurana. E galera, olha só como a maquiagem ficou finalizada. Se vocês querem aprender a fazer essa coroa aí da rainha do gelo, segue aqui assistindo o vídeo. Porque agora mesmo eu vou ensinar vocês a fazerem essa coroa da rainha do gelo, gente. Super fácil, rápido de fazer e com uma única coisa. Na verdade, duas. Eu vou estar utilizando essa tearinha que eu já tenho aqui em casa. Ela é cheia de pedrinha, vocês podem estar utilizando ela que vocês tiverem. Ou se quiserem comprar alguma. Tô utilizando folha ofício e cola quente, tá? E eu fiz na folha ofício mesmo esses tracinhos aí com a cola quente. Que é bem fácil vocês fazerem, não vou fazer aleatoriamente, gente. E aí o que é que eu faço depois? Eu fiz vários e vários tracinhos desse na folha ofício. Aí peguei, quando secou eu fui retirando tudinho. Se sobrou folha ofício nesses bichinhos, é só você pegar e ir tirando nos cantinhos e pronto, gente. E tá pronto a nossa coroa. E vocês vão só ir aplicando na coroa, como eu vou mostrar agora. E olha só, gente, como ficou. Ficou muito bonitinho. Eu fiz vários desses aí, como eu vou mostrar agora aí na folha pra vocês. E ficou esse resultado aí. Aí depois eu apliquei um glitezinho. E quando eu fui colocar a coroa na cabeça da minha modelo, eu apliquei um pouquinho de sangue aí na partezinha de baixo. Pronto. Basicamente isso. Gente, se vocês gostaram dessa maquiagem, deixa o like aí, gente. Isso foi o vídeo, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!